Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. Na manhã de hoje, o ex-prefeito do município de Parintins, Alexandre Carbras, é alvo de uma operação da polícia de busca e apreensão. A nossa equipe de reportagem está acompanhando este caso e traz os detalhes no programa agora e também no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Foragidos do Compathe foram presos com armas e carros roubados ao tentar assaltar o supermercado na zona centro-sul da cidade, nesta quinta-feira. Uma funcionária também foi presa por passar informações para os criminosos. Isaac Braga da Silva, conhecido como Bob, e o Alisson Ferreira, o Maranhão, foram presos na zona norte de Manaus. Tivemos a informação de que eles estariam arquitetando, planejando executar um roubo, essa semana, em um estabelecimento comercial no Adrianópolis. Com eles, também foi presa Denise da Silva, de 27 anos. Ela era funcionária do supermercado e passava informações aos criminosos sobre a rotina do local. Ela estava tendo um relacionamento amoroso com o Isaac, que é o Bob. Então, em relação disso, segundo ela, no depoimento dela, ela disse que estava precisando de dinheiro. A ideia foi dela, ela que repassou as informações para ele, já que ele já tinha esse histórico de que era assaltante. Com o trio, foram encontrados três carros, um Classic, um Gol e uma S10, todos roubados para realizar os assaltos na cidade, além de pistola calibre .38 e 15 munições intactas. Eles confessaram que esses veículos eram roubados e indicaram a localização desses veículos. E a equipe de investigação do 1º DIP, com apoio operacional do Grupo Fera e Seccional Sul, conseguiram recuperar esses veículos, que estavam abandonados, um no Petrópolis e outro no São Francisco. Os três vão ser encaminhados aos centros de detenção provisória. Vão responder pelos crimes de associação criminosa e porte ilegal de armas de fogo. A polícia do Rio Grande do Norte prendeu em Natal um foragido dos presídios de Manaus. Os policiais investigam se ele estaria envolvido com facções criminosas e se deu apoio à rebelião no presídio de Alcaçuz, lá em Natal. Adriano Silva Monteiro, de 31 anos, foi preso por policiais da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado. Ele é foragido da Justiça do Ceará e condenado por crimes no Amazonas. Você tem alguma relação com a facção FDN? Não, eu conheço todas as pessoas de lá, que eu sou do Estado, né? Mas, sempre ligado assim, a gente não está muito ligado. De acordo com investigações preliminares, Adriano é integrante da facção criminosa Família do Norte. Há suspeitas de que o foragido estava em Natal para prestar apoio aos integrantes da facção criminosa Sindicato do Crime. Adriano foi condenado pela morte de um fuzileiro naval de 21 anos, em fevereiro de 2014, na cidade de Manaus. Adriano foi autuado em flagrante por mais um crime, desta vez, falsidade ideológica. E na manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar realizou uma revista no 34º DIP do Caleiro Castanho, região metropolitana de Manaus, que serve de cadeia. Foram apreendidos cinco celulares, oito carregadores, uma faca e drogas. A varredura foi feita depois de uma denúncia anônima de que presos estavam de posse de arma de fogo. A delegacia tem capacidade para 20 presos, mas atualmente abriga 35. E desde o início deste ano, as aulas de direção nos simuladores passaram a ser obrigatórias para tirar a CNH. Apesar disso, as autoescolas da capital dizem que o valor do pacote deve continuar o mesmo. Esta candidata ainda está na metade do processo para tirar a habilitação. Por enquanto, as aulas são em um simulador. Você tem uma noção, entendeu? Uma noção de o que você vai encontrar lá fora. O trânsito na noite, na estrada, é muito bom. Aqui, se o aluno bater, não tem prejuízos. Mas a ideia é cumprir os percursos sem acidentes e de olho nas sinalizações. 70% das autoescolas de Manaus tem o equipamento. Este outro candidato já passou dessa etapa e agora está na prática. A CNH, para ele, é a esperança de conseguir um novo emprego. É um momento de crise e a gente tem que se aperfeiçoar em alguma profissão. Esse é o meu desejo. A partir de agora, todos que quiserem tirar a CNH vão precisar fazer as aulas no simulador, que voltou a ser obrigatório desde o dia 1º deste ano. A exceção são para municípios distantes onde não tem o equipamento. Para este instrutor, o uso do simulador ajuda o aluno. O simulador, ele dá aquela realidade da aula noturna no simulador. Ele dá também a ideia de chuva, de momentos perigosos na via. Então, isso aí, querendo ou não, soma com ele. Quando ele vem para a prática mesmo, no carro, então ele já vem com aprendizado, já vem com uma didática que ele aprendeu ali naquele momento. Apesar da obrigatoriedade do uso do simulador para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, o valor não deve ser reajustado. Ainda bem, é que em cinco anos, o preço da CNH subiu mais de 100%. Um exemplo é a categoria B. Em 2011, ela custava em média R$ 600. Agora, pode chegar até R$ 1.400. Para você garantir uma boa qualidade, você tem que fazer investimento. Então, isso acaba acrescentando no valor das aulas e no custo final do cliente, no custo da habilitação. Esse valor é para pagar os custos da autoescola com carro, gasolina, instrutores e as taxas do DETRAN, que diz ficar com a menor parte. Quando o aluno vem tirar a primeira habilitação, ele paga para o DETRAN R$ 193. O DETRAN fica aí com R$ 89. Desses R$ 89, o DETRAN está incluído aí nesses R$ 89. A habilitação, o papel da habilitação, que é um papel moeda. Está incluído aí a impressão. Está incluído a fotografia. Está incluída a prova, a primeira prova de legislação. Além de pagar pela CNH, o aluno precisa se dedicar. O processo para tirar a carteira leva em média três meses. Entre teoria e prática. Mas todo esse esforço vale a pena. Deus me permitiu. Eu quero trabalhar como motorista. E agora vamos de esporte. Ontem as equipes do Rio de Janeiro e São Caetano treinaram forte para o clássico de hoje, na Arena Amadeu Teixeira. A partida é pela Superliga Feminina de Vôlei. A primeira equipe a treinar nesta quinta-feira foi a do São Caetano. As meninas reconheceram a dificuldade de enfrentar a poderosa equipe do Rexona, do técnico Bernardinho. Pois é, mais uma pedreira a gente vai enfrentar aqui. Mas a gente sabe que a torcida de Manaus está sempre presente. Vai dar uma força para a gente. Então, a gente vai tentar sacar bem, defender bem, bloquear bem. Não tem uma estratégia específica, não. Tem que fazer todo o jogo bem. As meninas do São Caetano já estão adaptadas ao clima de Manaus. Este é o terceiro jogo delas pela Superliga aqui na capital. Para a gente é uma satisfação estar aqui jogando contra o Rexona, ou seja, contra qualquer outra equipe. A gente está treinando forte para fazer uma boa partida. Em 14 confrontos, a equipe paulista perdeu 11 jogos e ganhou 3. Elas vão tentar se recuperar em cima do atual campeão da Superliga. A gente tem que dar uma voltada para o aspecto físico da equipe. O próprio treinamento foi uma carga menor, um volume menor. Estava previsto uma hora e meia, nós trabalhamos só uma hora, justamente para recuperar da viagem. Mas encarar o líder da Superliga vai ser difícil. Os números do Rexona na competição são de impressionar. O time do técnico Bernardinho vem de 15 jogos na Superliga, com um saldo de 14 vitórias e apenas uma derrota. É a primeira vez que as meninas vão jogar em solo amazonense. Mas elas estão confiantes para mais uma vitória. A gente sabe que a gente tem um trabalho muito duro aqui. Vai ser uma partida difícil contra o São Caetano, que tem jogadoras novas, experientes também. Acabamos de conquistar um título e não podemos abaixar a bola. Temos muito ainda pela frente pela Superliga e a gente espera fazer um bom jogo. O Rexona vem desfalcado. A líbero Fabi não viajou com a equipe depois de uma lesão. O técnico campeão olímpico Bernardinho diz que o time vai respeitar o adversário. Nós saímos de uma Copa do Brasil, temos algumas contusões. Jogadores como a Fabi, que não pôde nem vir, impulsou uma contusão realmente séria que ela teve. Mas é a concentração total. Treinamos ontem à noite, agora de manhã. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida, sabendo as dificuldades que nós vamos ter. Os treinos foram puxados para as duas equipes. Mas no final, foi a vez do torcedor amazonense Tietara Jogadores e o técnico Bernardinho. Essa caravana veio do Pará para ver a partida. A gente é admiradora desse esporte há muito tempo. Praticamos o esporte amador no nosso estado, no Pará. E agora nós vamos acompanhá-los aonde a gente puder ir. O jogo pela terceira rodada da Superliga vai ser realizado nessa sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, na Arena Amadeu Teixeira. Os ingressos para a partida ainda estão sendo vendidos na bilheteria da Arena. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho